Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem sempre aí, por comentarem, por serem tão queridos. Não se esqueçam, no YouTube podem ver, subscrevam o canal, ativem as notificações para receberem os episódios mais cedo. Mais cedo, não é mais cedo, é. Os episódios novos recebem logo um alertazinho. Já sabem que já está um no ar, se bem que já sabem que aos domingos, acho que por volta das 5, já está tudo disponível. Se quiserem ser livres e viajar e passear por aí, se não estivermos em confinamento, têm os podcasts, as aplicações, põem no vosso telemóvel, podem ouvir no carro, passar a ferro, aquelas coisas de sermos mais livres e não estarmos presos. Há imagem, não é? Mas também sei que vocês gostam de espreitar os convidados e como é que estão vestidos e essas coisas. Por isso o YouTube é bom para isso. E pronto, este episódio é deliciosamente patrocinado por Sunbytes, o snack ideal para me acompanhar nestas conversas boas que tenho todas as semanas. Obrigada também aos meus patronos, que são super importantes neste caminho de caravana. Muito meus amigos e obrigada por tudo e pelas mensagens queridas e por terem sempre paciência para a minha falta de tempo. Um grande beijinho para vocês. E vamos sem mais demoras nesta viagem maravilhosa de caravana. Então, uma conta de Instagram que spray-te todos os dias. O Guardian, o jornal. Em sério? Gostas de estar todos os dias informada? Claro. Ah é? Sim, sim. E porquê o Guardian? É o teu preferido? Porque é muito conciso e direto. Está bom, está certo. Pessoas boas são o teu tipo de pessoas? São. Porque eu vi isso no teu Instagram. São. Adorei a frase. Mesmo. Kind people. It's my kind of people, não é? Exatamente. São as minhas pessoas, são pessoas disponíveis, essas pessoas. Muito bem. Quem é que levavas, se não fosse eu, para uma conversa numa viagem de caravana ou enfiavas na tua cabaninha de alenteiros? Quem é que é que é? O Fernando Pessoa, se pudesse. A sério? Porque é fascinada. Fascinada. Como é que uma única alma consegue desdobrar-se em tantos heterónimos? Ele teve mais de 300 heterónimos. Não quer dizer que tenha feito uma obra para cada um, mas pelo menos um pequeno poeminha de 300 cabeças diferentes inventadas por ele. Acho isto extraordinário. É verdade. Preferias, é sempre mal, apresentar o teu sonho de programa, mas só tinha um espectador. Podia se calhar até ser a tua família, só tinha um, sempre. Ou apresentar o pior dos programas, o pior mesmo, Bera, odiavas, mas que era um sucesso, até podia ser um sucesso internacional. A primeira, sem dúvida. A sério, só com o espectador? Com certeza, com certeza. Antes de mais o meu bem-estar e a minha consciência tranquila. Aliás, um programa Bera Bera já fiz, o ano passado. E lá está, correu bastante mal e eu senti-me tão desconfortável. O programa acabou antes do tempo, foi suspenso, graças a Deus. Sério? Olha, não dei por isso, mas pronto. Também. Menos uma. Palavra preferida? Palavra preferida é beijo. Porque, não só porque adoro beijos, haverá coisa melhor do que um beijo na boca da pessoa apaixonada. Mas porque a palavra beijo tem muito a ver com o ato de beijar, se não vê. Beijo. Sim, acaba. Já estamos a beijar só a dizer a palavra. Sim, gostas. E beijos ao teu filho? E não só. Está bem. Sou muito beijiqueira, sim. És muito amigo. Ai, adoro beijos. Beijos, sim, sim, sim. Beijo, beijo, beijo muito. Então agora estás a sofrer horrores. Horrores, Rita. Juro que estou a falar sério. Pois, eu sei. Foi muito difícil. Estes meses todos foram difíceis. Faz mesmo falta a presença do outro toque físico. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. É apresentadora de televisão. Começou a sua carreira como jornalista em 2003 e desde então tem apresentado vários programas de informação e entretenimento. É licenciada em comunicação social e cultural e especializada em jornalismo televisivo. Paralelamente estudou pintura e artes. A sua estreia no entretenimento aconteceu em 2004 no programa Fear Factor, gravado na Argentina. Teve um blog de bricolagem. É mãe de um menino que já deve estar mais alto do que ela agora. Já está. E agora levanta a poeira com o seu podcast. Tenho a alegria imensa de ter na caravana ali na poeira. Rita! Obrigada! Obrigada eu. Que belo passeio que eu vim dar até... Que eu vim fazer aqui até à Beloura. Até à caravana. Até à caravana. Não podes dizer onde é que a caravana está. Não posso. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Olha, queres escolher aqui um sabor. Este podcast é patrocinado por SunBuy? Acho muito bem. Acho que tem que ser assim. Porque temos que nos fazer à vida e agradeço às marcas. É verdade. Que estão por trás destes projetos tão especiais. Tu vais agora ver. O podcast é uma coisa muito nova. Podemos abrir, Rita. Estou contigo. Não, eu queria que tu escolhesse. Já te digo os sabores. Está bem. Mas são muito novos no nosso país. Ainda não... Não há tradição. Não está muito preparado para patrocínios. Eu tenho conseguido alguns. Tu também vais conseguir. SunBytes. Oi, são... O podcast da Leonor. E então tens... Salmarinho. Cheddar e suola caramelizada. Ou creme de queijo com toque de pimenta. Não, eu sou o mais simples. Sou logo pelo primeiro. E tens aqui uma tacinha só para ti. Que é para não haver cá... Tu és o quê? Sal... O mais simples. Eu não gosto daquelas coisas de fusão e isso. Salmarinho? Só... Salmarinho? Sim. Pimenta, não? Pimenta também gosto. Ah, eu gosto disto tudo. Queijo é que não. Essas coisas assim... Queijo não? Então eu fico com... Ah, esta está ótima. Com o queijo com toque de pimenta. Obrigada. Vou abrir. Espera. Sim. Pronto. Eu gostava que experimentasses também já agora. Vamos embora. Tem cereais integrais. Isto faz imenso barulho aqui para o podcast. É giro. E ao mesmo tempo... Mas é uma coisa... Já viste? Ao menos tens um patrocínio... Sim. Com o qual te identificas, não é? Qualquer coisa de repente não tem nada a ver contigo, não é? Sim, cereais integrais. Que é bom porque senão eu acabava isto. E pronto. Olha... Então vamos lá começar esta caravana que já está tudo apresentado. Vamos. Vamos lá isso. Tu. Como é que foi a tua infância? Isto tu foi ótimo. Tu. Olha tu. A minha infância. É que eu queria experimentar-o. Desculpem lá. Estás a ouvir esse curraco? Ai, gosto desse curraco. É ótimo. Bem, gosto. Eu estou a comer este aqui. Sabes que eu tenho um amigo no Brasil, o Zeca, que diz sempre... Tudo o que craca é bom. Tudo o que craca é bom? Não. Sim, tudo o que craca é bom. Isso é muito giro. Engraçado. É craca ou croca? Porquê é que tens tantos amigos no Brasil? Eu vou muito ao Brasil. Eu sou paixonada pelo Brasil desde pequenina. Tu estás tramada nesta quarentena. Então, é viagens, é beijos. O que é que isto... Estás a ver o meu 2020, não estás? Está ótimo o teu 2020. Mas há outras coisas maravilhosas, não é? Mas está quase a acabar, não é? Está quase a acabar o 2020. Viagens que já foram para trás, que não aconteceram este ano, enfim. Mas estávamos a falar sobre a minha infância. A minha infância foi maravilhosa e muito livre. Estás-me a ouvir o crack-crack? Acho interessante. Desculpa. A minha infância foi super livre, foi uma infância feliz. Eu cresci no bairro do Alto Santo Amaro, em Alcântara, lá em cima mesmo, ao lado daquilo que é agora o Pestana Palace, o hotel, que na altura não era ainda um hotel. E, portanto, até lá, até costumava ir ao Pestana, aliás, ao Palácio dos Condos do Conde do Balflor, ao domingo, porque eles abriam a capela para a missa. Abriam ao bairro. Era muito chique. Então, nós íamos para lá e correr nos jardins e tudo mais. Foi uma infância muito passada na rua. Nós somos cinco filhos, não é? Cinco irmãos. O jardim deste bairro está exatamente à frente do prédio onde nós sempre morámos. Daqueles jardins cuja copa das árvores toca na tua varanda. Sim. E, portanto, nós estávamos sempre na rua a brincar com uma série de amigos, de rua mesmo. Andei na escola primária ali ao lado. Enfim, fazia muito aquela vida de bairro. Tu és que número de irmãos? A última. Eu sou mais nova. Então, tinhas imensa liberdade. Tinha imensa... Mais ou menos. Isso aí também... Mas, sim, acho que de uma forma geral tínhamos a liberdade de estar debaixo da asa dos pais, mas ali à frente de casa. Isso, sim. Sim, mas isso era tão bom no nosso tempo, não era? Era. E eu lamento que o meu filho não possa ter a mesma experiência, por exemplo. Ficávamos na rua até à meia-noite. E depois ia a minha mãe à janela, vamos almoçar, não, não. Era assim. Foi uma infância feliz. E as férias do verão, também sempre passadas em família no campo, ora em tomar, porque foi onde o meu pai nasceu e, enfim, a casa onde ele nasceu e cresceu ainda existe. E se tomar é a festa dos tabuleiros? Exatamente, é a festa dos tabuleiros. E tu ias? Sim. É tão giro, não é? É mesmo giro. Enfim, é um trabalho... Eu gosto muito das tradições, estou-me também ligada às tradições portuguesas, fruto do Somos Portugal, que fiz durante nove anos. Nove anos. E, portanto, tive em contacto e conheci e aprendi sobre muitas das tradições que desconhecia. Mas essa, sim, já conheço este pequeno dos tabuleiros. Ora em tomar, ora no Alentejo. Daí também a minha grande ligação ao Alentejo. Eu acredito que, apesar de toda esta, é a minha energia. Metade de mim é alentejana e... Mas não nasceste lá, nem tens família de lá. Não, não, a minha mãe, toda a família da minha mãe é alentejana, sim, sim. E tu vais para lá, o que é que é essa cabaninha? Conta-me lá aquela inveja que eu vejo no teu Instagram. A cabaninha é o que existe antes de existir uma casa, não é? Sim. E eu gosto tanto de lá estar naquele terreno, que é meu, acho, há bastante tempo, que não tenho, não tive disponibilidade imediata para construir uma casa, então comecei a acampar no terreno, isto já há não sei quantos anos. Porque gosto mesmo de terra, de estar na terra e gosto mesmo daquele espaço. E Rita. Não digo isto de uma forma nada capitalista, por assim dizer, mas teres um bocado de terra que é só tê-lo. Não te sei explicar-se, é uma paz... E agora, eu acho que agora toda a gente sentiu isso. Não é? Porque isto agora fez-te dar valor a teres um bocadinho de espaço, de natureza. Sim, nem mais, nem mais. E mesmo naquilo que se passa no mundo, sabes? Sim, naquilo que estás ali um bocadinho no teu mundo sem te deixares chegar. Sabes que o meu filho tem 13 anos agora e adora notícias, nós costumamos ver o telejornal juntos, o início só, ele adora, tem essa coisa como eu. E nós estávamos sempre a dizer, ainda antes das eleições, bem, isto se continuar assim, o Trump, Bolsonaro, etc. António, a gente faz um... Nós mudamos-nos para o Alentejo, ficamos lá, ninguém entra no nosso espaço. Nós... Isso é uma liberdade. Barricamos ao ar livre no nosso terreno. Quer dizer, isso é... Juro-te que me alivia esta imagem, este pensamento. A cabana. Portanto, depois de acampar, próximo passo, ainda não dá para a casa, uma cabana. É isso, é um upgrade, vais fazendo. É um upgrade. Mas sabes que eu tenho esse sonho de comprar um terreno, ir construindo e depois em velhota, quando os meus fichos serem de casa, mudar-me para lá com o meu marido e pronto. Oh! É verdade, tenho esse sonho, mas... Mas já estás com uma vida muito mais orgânica, não é? Sim, muito mais, sim. Sim, é depender de mim, mas também depois tem o outro lado, que é o medo, não é? De não ser fixo, mas hoje em dia toda a gente vive assim, não é? Olha... Eu já não tenho esse medo. Espera, eu agradeço-te imenso que estás aqui, porque tu ainda não falaste nada desta bomba que tem sido isto da tua saída da TVI, mas não sei o que é que posso perguntar. Podes perguntar tudo. Tu foste muito querida, deste-me liberdade para tudo, mas se calhar falamos já desse tema. Podes, à vontade. Porque é mesmo isso, porque tu tiveste 17 anos, eu acho que nós tivemos exatamente, tu na TVI ou na SIC, 17 anos num sítio, que acabas por dar um bocadinho por garantido, apesar de tu não seres dos quadros, não é? Verdade. Durante 17 anos não te puseram nos quadros. Acabas por dar por garantido, afinal nada é garantido. Sim. Na verdade, vou-te dizer honesta, eu não tinha nada por garantido. E a prova disso é que não estou, neste preciso momento, numa situação de aflição total a nível financeiro, por exemplo. Ou seja, eu sempre fui muito organizada. Não, eu sempre poupo aí dinheiro. Eu sempre fui muito organizada, Rita. Tal é a consciência de que nada é garantido. Portanto, eu posso dizer que foi com imensa tristeza e injustiça que vi o que me foi feito, não é? Eu basicamente fui dispensada, fui despedida. O meu advogado usa a mesma palavra despedida. Mas por não haver um contrato parece que fica assim, como assim foste despedida se não tinhas nenhum contrato? Enfim. Mas comia 17 anos, não é? Sim, claro. E são 17 anos exclusivo a trabalhar para o canal. Portanto, não é só 17 anos de colaboração. Não, são 17 anos exclusivo a fazer conteúdos para aquela estação de televisão com ambivalências, não é? Com valências na informação e com valências no entretenimento. Valências essas que sempre foram usadas, felizmente, ao longo destes anos. Tanto me chamavam para uma coisa de última hora na informação como no entretenimento. E já me perdi, vais ter que ir de guiando aqui. Mas isto para te dizer que não tenho... Que as pessoas têm coisa de ser despedida, mas que é mesmo. Eu não tomava por garantido, porém, é o histórico, não é? Sim. São muitos anos. Eu já tive temporadas em que não trabalhei, mas foram o quê? Quatro meses, cinco meses, em que me disseram não, mas em outubro sim. Mas tinhas uma perspectiva, não é? Sim. E o mínimo dos mínimos, dos mínimos, não é por serem eu, Rita. É o mínimo dos mínimos, é envolverem-te. É de uma arrogância tal que não nos deixaram outra solução, se não recorrer às vias judiciais. E é por isso que está em todo o lado. Lina Poeiras, vai para o tribunal com a TVI. Isto já está decidido desde o verão, mas sim, vai-se concretizar. É super triste, não é? É muito triste. Mas lá está, a TVI, agora com a sua nova administração e tudo mais. Nem a nova administração também quis falar comigo. Eu tentei tudo, Rita. Tudo, 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 tudo. Isto eu estou completamente consciência tranquila. E no meio deste caminho todo, há coisas também boas e outras que não são muito boas, mas ambas fantásticas para clarificar um bocadinho a tua posição. Eu tive pessoas muito próximas minhas, que ficaram chocadas com a minha denúncia, por assim dizer. E quando eu digo próximas, é até a um nível profissional. E eu digo que eu aí fiquei um bocadinho desgostosa. Pessoas que me diziam, não muitas, eu não sei se disse muitas, mas foram poucas, na verdade. Foram, vá, três ou quatro. Que me disseram, para mim é imenso. É imenso porque eu acho que é mesmo não me conhecerem. Que me disseram, não devias ter feito isto. Não devias, estás a fechar portas. Estás a fechar portas a uma possível RTP, a uma possível SIC. Portanto, pessoas que baseiam a minha existência única e exclusivamente na televisão. Porque é esse o meu histórico. Muito embora eu não me fico, pelo histórico que eu sempre disse, a televisão não me define. Ou melhor, o meu trabalho não me define. Eu sou muito mais coisas, não é? Sou uma boa amiga. E nós começámos este podcast a dizer, não vamos só falar da TV isto. Vai ser muito mais. Começamos logo. Exato. Eu sou uma mulher do campo. Gosto da agricultura. Enfim, são muito mais coisas. Mas, juro-te que fiquei surpreendida por ver que há pessoas que se calhar prefeririam que eu ficasse quieta. Sim. E eu acho que esse é o grande mal das nossas sociedades. Da nossa sociedade atual. Que é... Não faças barulho. É isso, não faças barulho. Estamos aqui a lutar por ideais imensos, não é? A igualdade. A igualdade nos direitos. Nos deveres. Falo de feminismo. Falo de... Enfim, quer dizer... E de repente, mais vale ficar quietinha porque se calhar ainda te prejudicas. Eu estive em casa muito tempo sem fazer nada. Nada, nada, nada. E isso foi terrível. Como é que foi? A sensação... Porque tu sempre trabalhaste. Quer dizer, eu nos últimos anos estava só a fazer o Somos Portugal. Sim. Portanto, eu estou há três anos, quatro, só a fazer o Somos Portugal. Ou seja, a trabalhar exclusiva aos fins de semana e a fazer as substituições quando era necessário. E, portanto, mas eu sempre estive ocupada, sim. Nestes últimos anos, eu fui tirar pintura. Portanto, eu tinha aulas. Tu tiveste o teu blog. O blog já é mais antigo, sim, sim. É mais antigo? É. O blog é de 2014. A sério? Olha, ainda tenho super presente. Quer dizer. Era mesmo dia. Começou em 2014, sim. Foi, nasceu disso, por exemplo, de uma altura mais parada? Exatamente. O blog nasceu na altura em que a minha mãe morreu. A minha mãe estava super doente. Há anos, mas aqueles últimos meses, nós sabíamos que eram os últimos meses. Já sabiam? Claro. A doença da minha mãe, a minha mãe teve uma doença que o António Cordeiro, o ator António Cordeiro, tem agora também. É possivelmente a doença mais difícil de lidar do mundo. Chama-se paralisia supranuclear progressiva. E a partir do momento em que é feito o diagnóstico, a previsão é de 10 anos. São 10 anos a degenerar. Mas a degenerar de que forma? É uma doença neurológica. Resumindo e concluindo de uma forma muito crua, porque também é o meu lado jornalístico que me faz ser. Tu morres 100% paralisada, mas 100% lúcida. Muito triste. Horrível. Portanto, quer dizer, a minha mãe já não falava ainda nesse tempo, já não abriu os olhos, já não... Percebes? Quando a minha mãe morreu não foi de repente... Eu nunca mais a vou ouvir, eu nunca mais a vou... Isso já não acontecia há muito tempo. Portanto, é mesmo muito, muito, muito doloroso. E eu já estava numa angústia tal que... Estava naquela... Eu tenho que me distrair. Eu não consegui estar só a pensar nisto. Eu sou muito emocional. Eu sou muito sensível. E eu conheço isso em mim e sei as estratégias para lidar com isso. E a estratégia passa por estar ocupada. Portanto, não só nessa altura do blog, como agora, em que eu vou para casa por causa desta pandemia... Porque até então eu achava que estava mais ou menos na TVI, não é? Senti-me super feliz. Trabalhei duas semanas seguidas na altura do Covid. Trabalhei imenso, dei imensas ideias. Fui muito coautora dos temas que foram tratados durante essas duas semanas, o que me deixou muito feliz. Porque era... É raro. É o único. E depois voltei para casa e senti-me péssima. E isto é muito simples. Como é que eu consigo tomar decisões ou ver-me de fora? Eu, quando nunca sei muito bem o que fazer... Porque imagina, a minha relação com a TVI é gigantesca. Eu adoro a TVI. Eu tive problemas este ano. Vá, no último ano. É muito difícil. Não sabes o que é que has de fazer. Tipo, tens medo de agir porque, tipo... Vão-me mandar embora? O que é que eu faço? Como é que eu... Estão-me a ignorar? O que é que eu posso fazer? E às tantas... É um casamento. Um bocadinho. É um casamento. E eu penso sempre, quando eu não sei o que fazer, eu penso sempre... Se eu tivesse uma filha, se fosse a tua filha, isto serve para tudo. Para namorados, para zangas com amigos, para... Se fosse a tua filha, o que é que tu lhe dirias? Que conselho é que davas? O que é que tu dirias à tua filha? E é sempre esse o conselho que eu sigo. E às vezes custa-me. Fico assim um bocadinho... Mas é sempre esse... O que é que lhe dirias à tua filha? Larga. Não, tipo, dá-te o respeito. Não, são muitos anos. São três ou quatro. Não estás no início da tua carreira em que, ok, tens que fazer umas concessões. Não. O que eu acho que agora estou a fazer, através... Eu sempre fiz, paralelamente. Eu já escrevi, já tive uma coluna, na máxima, onde mostrei um lado meu... De entrevistadora, ou de conversadora, por assim dizer, bastante novo e diferente. E agora com as redes sociais todos nós nos mostramos, não é? E todos nós estamos mais próximos. O que até é bom, porque é à nossa maneira. Ao fim destes meses todos, em que eu me sentia profundamente inútil em casa, porque este foi o sentimento que me abalou e que me deixou em baixo há algum tempo, eu sentia-me inútil e eu não queria fazer stories só porque sim. É, agora estou... Eu recebi telefonemas, a minha agência, tens que fazer coisas. Eu não quero, tipo, não estou nessa. Mas é melhor, não sei o que... Não estou nessa. E eu respeito-me imenso. Não sou falsa nesse sentimento. Falsa não é no mau sentido, é não forço. Mas o sentimento de inutilidade pôs-me em baixo. Eu fiquei um bocado em baixo. E comecei a fazer diretos de manhã, a tomar café, lá no meu Instagram. Imensa gente a falar comigo. E de repente eu percebi que quando eu falo sozinha para a frente, sozinha em casa, flui, sabes? A coisa acontece. Imensa gente a falar, a falar, a falar. E de repente, eu estava num dos dias a ouvir a música do Neymar de Grosso, o Bandoleiro, que é precisamente essa que fala em Levantar Poeira. E comecei a interrogar os miúdos, os seguidores. O que é que é Levantar Poeira para vocês e tal? O que é Levantar Poeira? E quando acabou aquele direto, eu perguntei. E para o Ney, isto é que era de saber o que é que para o Ney a Levantar Poeira. Mas isto é já em casa, na minha, sozinha. E foi aí que eu resolvi perguntar-lhe, porque tenho acesso ao Ney, que é ótimo. Por causa das tuas viazes ao Brasil, não é? E perguntei-lhe, e ele disse, eu assim, perguntei e pedi para ele, se ele quisesse gravar-se um testemunho, assim, 10 segundos, que assim eu podia partilhar no Instagram, para as pessoas que me acompanharam nessa conversa sobre Levantar Poeira. E ele respondeu que não... Então, espera aí, ele acabou por dar um rumo a... Ele mudou! Ah, isso é tão giro! Tu já viste, à conta disto, cresceu um podcast. Exatamente, à conta desta ideia, desta brincadeira de um directo. Porque nesse directo de manhã, que eu faço, quando eu acordo, também descobri, eu não sou muito boa nas manhãs, não acordo assim super feliz. Mas também descobri outra coisa. Se eu estiver sozinha e ninguém me fizer perguntas, eu estou ótima. O problema é alguém a fazer-me perguntas e querer conversar. Não, agora, se for eu sozinha, a coisa flui. E eu começo ali nos directos, blá, 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 blá. E o engraçado é, esse simples directo em que começámos a falar, o que é que é Levantar Poeira? Eu gosto da expressão Levantar Poeira. Para mim, Levantar Poeira é fazer isto, e desculpa aqui o barulho, é... Sabes? É pôr a mão na mesa. Não necessariamente zangada, mas é... Dar-te o respeito, impor-te ou... Exatamente, assumires. E quando ele me diz, ah, eu não percebo nada aqui de coisa de gravar, eu não sei. Oh, melhor telefonar, fazermos vídeo à chamada, você grava. Fiquei assim um bocadinho nervosa. E eu, como assim, porque eu conheço, mas quer dizer, eu não sou amiga. Eu não falei com ele mais do que cinco minutos, não é? Sim. Das vezes que estive com ele. E aí, claro... E aí, então se calhar... E aí, tipo, espera, despeço a minha pesquisa e voltei a entrar num mundo bonito de... Eu adoro estudar, e acredito que tu também, quando o tema te interessa, a verdade? Sim, claro. Ah, então passei de repente... Passei a estar novamente ocupada, saiu este sentimento de inutilidade. Mas tu o quê? Procurar como é que se fazia um podcast? Não, isso foi a última coisa, eu fui estudá-lo a ele. Ah, foi estudá-lo a estudar? Fui estudá-lo a ele, de uma ponta à outra. Eu já tinha lido o livro, eu gosto muito dele, e hoje eu o acompanho, enfim. Mas aí já pensavas, isto pode ser um podcast? Não, aí vou entrevistá-lo, mas tipo, esta entrevista é para partilhar, claro, não é? Então, se eu me dá ainda... O que é que eu vou fazer com uma entrevista? Sim. É para partilhar, mas tipo, podcast... Já lá vamos, porque tem graça. Podcast foi o nome que eu arranjei, que eu disse, como é que se chama uma coisa destas? Eu nem sequer sabia. Mas pronto, gravámos, e eu sou uma naba, e eu tenho imensa inveja disto que tu tens aqui. Eu não tenho microfones, câmeras, só tenho um telefone, tenho agora uns airpods, tenho um ring light, mas acho que fica ridículo. Pede aqui a ajudar a draft, eles dão-te umas dicas. Já, vou mesmo ter. Tenho um ring light, só que acho que fica patética a imagem, e de repente ficamos, parece que estamos num vídeo de beleza, não me identifico. Portanto, tecnicamente, o meu podcast, que conta com dois episódios, tecnicamente ainda é uma vergonha, mas os conteúdos são maravilhosos, me deste à parte, porque são os meus convidados, não é? Até agora já tivemos alguns no ar, e interessa-me por mostrar esse lado interessante, ou importante, nas minhas conversas. E espera, então como é que foi o podcast? Como é que isto acabou em podcast? Acabou, porque a entrevista ficou com trinta e tal minutos. Que formato é isto? Exato, e eu a pensar, bem, vou partilhar isto, mas ele dá aqui algumas referências, isto era bom era arranjar as imagens. Falamos de um documentário, que estreou há pouco tempo, estreou há dois meses no Brasil, e que eu tive o prazer de assistir, mas que não há cá em Portugal. E ele falámos sobre isso, e eu penso, ah, caramba, estamos aqui a falar. Como é que se chama? Porque vamos já perguntar. Se chama-se Neia à Flor da Pele. Ele ainda não existe cá em Portugal, eu estou a tentar que ele chegue. Estou mesmo, já mandei e-mails para todo o lado. Para a SIC, para a RTP, etc. Entretanto, isto também... Não me mandaste para a TV. Não me mandei para a TV. Não me mandei para a TV. Desculpa, tinha que ter essa piada. Não me parece que estejam interessados no Neymato Grosso. Acho que o caminho orientador da estação é outro. Porém, acho que aquilo tinha tudo a ver numa RTP 2 ou 3, por exemplo. Bem, mas isto para dizer... Sim. Ah, olha o que é que isto me trouxe. Uma conversa giríssima. Eu pensei, ok, vou partilhar isto, vou pôr isto no meu IGTV. Mas quer dizer, lá aqui as referências, tenho que arranjar estas imagens. Ney à Flor da Pele. É um documentário feito pela produtora Nepomoceno Filmes. Mas eu conseguia chegar à fala com a produtora para poder tentar arranjar algumas imagens, perceber como é que era. Acabo por falar com o Filipe. Já te expliquei quem é o Filipe. Eu achava que o Filipe era um mero funcionário. Que me diz, claro, Leonor, os brasileiros estão no meu coração. Claro, Leonor, vou já mandar o link com a password privada. A Leonor pode assistir e tal, para se preparar a minha password... Para poder usar as imagens que quiser e tal. De repente, o próprio Filipe é o documentarista, o realizador, o... Ou seja, olha o que isto já me trouxe. Já me trouxe. Eu desde então, que já fui há dois meses, eu continuo a falar imenso com este Filipe. Não vou dizer que de repente somos BFFs. Mas eu já criei mais uma relação, estás a ver? Eu acho isto o máximo. E estou farta de conhecer pessoas assim. E ainda bem. Porque tinha estado em casa a sentir-me meio inútil. E olha, afinal, há muitas coisas que podes fazer a partir de casa que não necessariamente... Os TikToks, que já não aguento. Já não aguento. Aquela do... Não percebo. Eu gosto de coisas úteis, honestamente. Eu gosto de perder alguma coisa... Ou especial. Ou útil. Quer dizer, não necessariamente. Também gosto de coisas parvas. Mas pronto. Da minha autoria... Não é a tua rede. Mas a minha autoria... Da minha autoria... Uma coisa que eu tenho orgulho... É isto. Eu tenho orgulho nisto. Tem que ser uma conversa especial ou uma conversa importante. Fico orgulhosa se eu puder ser o veículo de transmissão dessas notícias, dessas informações. Pronto. Mas e então, podcast, como é que chegaste lá? Qual é a história gira? Entretanto... Não sabia de onde é que havias de pôr aquilo. Não, não. A história gira é isso. Isto não ia ser um podcast. Sim. Há tantas. Eu tenho... E percebo. Vou enriquecer esta entrevista com mais imagens. Há uma parte em que ele fala no caboclo. Eu pensei... Eu sei o que é, mas eu pensei que há em Portugal as pessoas não sabem o que é um caboclo. Eu vou ter que introduzir legendas. O que é? É o índio e o branco. É a mistura entre o índio e o branco. Mas a imagem é basicamente aquilo que tu vês na Amazonas. Um índio com... Enfim, todo ele... E tem uma simbologia também muito grande no Brasil. E o Neymar de Grosso fala-me nisso. E o caboclo as pessoas não vão saber o que é. Eu tenho que explicar e tenho que descrever... Não posso pôr aqui um áudio. Como é que eu faço? Tem que ser uma legenda. Como é que isto se faz? Ligo para o outro amigo meu. Isto foi assim. Olha lá, tenho aqui um vídeo para pôr no IGTV, mas quer dizer, como é que eu meto uma imagem? Então eu não estou aí sozinha. Não é movie. Eu sei fazer coisas no iMovie. Consigo pôr uma imagem dentro da tua imagem. Mas é que fica ridículo. Tenho que pôr aqui uma frase e tal. Vou-te dar o contacto do João Campos. Ele é um miúdo, é um editor, ele é ótimo. Falei com o João. João, vou-te mandar e tal. E ele, claro. E de repente... Leonor, isto ficava muito melhor com o fundo por trás. Isto é... Quando é que queres o podcast? E eu, podcast? E ele, então isto é para quê? Isto não é... E eu... É. É isso. Obrigada. Eu quero uma semana. Não, eu quero quando estiver pronto, na verdade, não é? E depois isto ainda foi mais longe. Eu pensei, oh bem, já que estamos a falar de levantar poeira, então que seja levantar poeira, não é? E fui pedir os direitos de... Eu muito certinha. Eu não posso usar uma música tão famosa, tão importante, sem direitos de autor, não é? Toca de pedir direitos de autor. Portanto, a parte de produção do meu podcast, eu tenho muito orgulho, eu tenho os direitos de autor, da música de genérico, aliás, eu fiquei ainda mais contente porque o próprio Ney prescindiu dos direitos dele, as próprias autoras da música prescindiram de me cobrar dinheiro, tendo em conta, afim, a ligação toda que há, e foi super bonito. E eu senti-me aí, olha, isto é fixe, não é? Tanto sou eu. Se eu consegui o Neymato Grosso, a espera daqui para... Quer dizer, a prescindia ficou altíssima, não é? Exato, começaste logo a... Mas eu acho que tenho mostrado esse meu outro lado, que é um... Que no fundo é aquilo que eu pratico. Eu gosto muito de ter conversas profundas, prolongadas, e gosto muito de aprender ensinamentos de vida, ou mesmo coisas práticas, como por exemplo foi o segundo episódio, que já passou há mais tempo, que foi sobre direito penal, e foi sobre a lei da discussão. Não é só famosos, nem nada disso. Não, 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 aliás, como se viu nos últimos episódios, não, são pessoas que me aparecem e com quem eu me cruzo na vida, e que me ajudam a perceber alguma coisa melhor. Tivemos no terceiro episódio a médica Locas Cruz, ela que tinha que chegar recentemente do campo de refugiados de Mória, foi um programa que eu fiz questão de fazer, porque o tema dos refugiados me toca brutalmente, e acho que tem que ser conversado, e não apenas postadas as imagens feias e tristes dos campos de... Não queria dizer concentração, mas olha, quase. Sim, quase. Quase. Dos campos de refugiados, e precisamente por causa desta inutilidade que eu senti estes meses todos, eu neste... logo a seguir ao verão eu candidatei-me para ir para estes campos de refugiados. Preenchi várias candidaturas, pedi ajuda a várias pessoas, desde já agradeço ao Raul Manarte, à própria Catarina Furtado, que me encaminharam para todas as ONGs, onde eu pudesse... onde eu pudesse candidatar. Candidatei-me para todas. Eu queria ir especificamente também para Mória, porque nós no início de setembro tivemos conhecimento do grande incêndio que destruiu Mória, o campo de refugiados de Mória, deixando milhares de pessoas sem tenda, nem é sem teto, é sem tenda, portanto a mais, essas milhares de pessoas não foram relojadas, tanto elas estão em cima das outras que lá ficaram, e eu pensei, é pá, aqui que eu tenho que ir, eu tenho que ir ajudar estas pessoas, e como já tinha também essa... essa experiência de voluntariado, senti, é isto que eu vou fazer. Perguntei ao meu filho e tu, eu digo, vai mãe, vai. Infelizmente, não fui chamada, porque logo a seguir, aliás, fui rejeitada mesmo, fui rejeitada por todos, mas tem uma razão muito válida. Eu ofereci para isso seis semanas, porque é o mínimo, também não posso ir mais tempo, quer dizer, tenho um filho, de repente ia ser Natal, se fosse era agora, eu estaria lá agora, estaria lá agora. Depois desse grande incêndio, pronto, isso também já foi tudo falado, eu sugiro... Foste rejeitada porquê, por causa de... Já te explico. Seis semanas? Aproveito para pedir a toda a gente que está no teu podcast que visite este meu, quem estiver interessado, e veja este terceiro episódio com a Locas Cruz, a médica, porque realmente fica tudo bem explicado, e ela não tem papas na língua, e diz palavrões a quem tem que dizer, e manda para quem tem que mandar, porque é uma vergonha, isto tem a ver com a Europa, e nós fazemos parte da Europa, ou seja, isto também tudo é culpa nossa. Não a espreitar, hein? Mas o que gostavas a dizer... Porquê é que não foste aceito? Porque, logo depois deste incêndio, houve uma... houve as chuvadas, portanto, de repente, para além dos incêndios estar tudo queimado, temos lama, 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 e a prioridade são médicos, só médicos. Eu inscrevi-me para cooking, para os children, portanto, eu ia para a parte de... há cerca de 3 mil órfãos menores, estamos a falar na ilha de Lesbos, Lesbos, e como os problemas maiores estavam lá, eu candidatei-me só para lá, e fui rejeitada precisamente porque não há atividades com crianças agora, não há tempo para isso sequer. Há outras prioridades. Não há comida sequer para entregar, as coisas são... é médicos, médicos, médicos. Rita, tu tens crianças a suicidarem-se. Portanto, neste momento, quando eu digo médicos, estou a falar psiquiatras, psicólogos também, enfim, toda uma equipa, inclusive, de saúde mental. E, portanto, por mais que eles precisem e gostassem de ter lá tipos de voluntários como eu, que são, enfim, uma coisa mais prática, não é? Até mesmo de apoio aos próprios voluntários, porque os voluntários, depois, quando chegam, alguém tem que se preparar uma refeição, aqueles médicos que tiveram 10 horas a trabalhar, eu ofereci-me para isso, mas acabei por ser... para não ser aceito. Sempre com cartas de resposta muito queridas. Mas, e pronto, e depois a seguir a isso é que veio a história do podcast, ou não? Sim, e, portanto, estava-te a dizer que acaba por... este podcast acaba por me levar a sítios bonitos, inclusive a esta médica, e, portanto, eu acho que este podcast... Porque depois eu tinha o Neymato Grosso, e penso, e agora? O que é que caso faz? Caramba, quem começa com o Neymato, o que é que faz a seguir? Exato, não tens de entender isso. Eu não consegui buscar a Amália, estás a ver... E não, eu não sou nada presa a figuras públicas, mas sim a pessoas interessantes, ou a temas muitíssimo importantes, e pronto. E o que é que estás a achar desta liberdade de gestão de conteúdos, de ser tu e de... É tão boa, não é? É muito bom. Realmente a única questão que eu tenho é a parte técnica. Mas não... Sais daqui com as dicas, prometo. Eu já tenho as dicas, só que depois acontece... Por exemplo, eu tive uma entrevista, a entrevista número 2, com o advogado da área criminal, com o Tiago Geraldo. Eu estava toda equipada com o meu equipamento novo, e pronto, e realmente a imagem não é boa. O som não está fantástico, do meu lado. O próprio Tiago ofereceu-se para repetir. E eu pensei... É que a entrevista está tão boa. Juro-te, o conteúdo está tão explícito. Mas isso é muito especial, a sério. E eu pensei... É tipo, não te preocupares com a forma, e mais com o conteúdo, e acho que isso é muito importante. E foi isso que eu assumi. E foi isso que eu assumi. Eu disse logo, olha... O primeiro, com o Ney, não é o mais perfeito. O segundo, ainda dei um passinho atrás, não sei como. Mas vai assim mesmo, porque realmente o Tiago foi inacreditável. A conversa fluiu de uma maneira inacreditável. E se é por mim, pela minha imagem, ou até pela minha voz, que se ouve, mas tem alguns problemas... Paciência. Eu não sou ali a protagonista, nem quero ser... Eu quero ser a veículo de uma mensagem que foi muito bem passada. É uma masterclass. A ver o episódio 2 também. Portanto, o episódio 1, masterclass sobre a vida com o Neymar de Grosso. Episódio 2. Tem trabalhos para casa, vocês. Episódio 2, masterclass sobre denúncias e sobre discriminação. Alguém sabe o que fazer em caso de denúncia? Vais aonde? Vais à polícia? Vais aonde? Tudo explicado na masterclass número 2. Masterclass número 3. Lição completa sobre refugiados, sobre a União Europeia, sobre a Europa, sobre o que é que podemos fazer. E sobre, obviamente, ligada ao número 2, porque quer dizer... Quando é que vai para o Aro 4, sabes? Isto é assim, não há... Isto é quando está pronto. Ok. Porque isto, eu não tenho cá pressão nenhuma. Eu não tenho patronos, eu não tenho patrocínios, eu não tenho nada. É quando está pronto. E é isso que me dá prazer. Aliás, porque eu tenho... Muita da edição é feita à noite, porque o João que edita, que executa, vá, e que me corrige, e que me diz, não, Leonor, isto aqui é venho a cortar. Ok. Tem o seu trabalho e, portanto, está comigo só à noite. E eu estou a adorar. Estou a adorar os meus... Está comigo só à noite, é ótimo essa expressão. Mas é, estamos juntos à noite. Estamos a partilhar os serões, mas sem beijos. Ah, muito bom. E é... De repente tenho serões engraçados, estás a ver? Estou ali... É giro. E o Alentejo? Tens ido? Não. Não? Não. Não tenho. Estás focada agora nisto? Sim, não tem a ver com isso. Eu vou sempre ao Alentejo respirar de vez em quando, mas não tenho lá passado temperadas nem... Não. Não, porque como eu me... Não sei, sabes, o Alentejo é bom para descansar de tudo. E eu estava descansada de tudo, ou seja, não me apetecia estar com... Eu não preciso do silêncio neste momento, pelo contrário. Ok. E não tivesse a grande vontade de ir para lá de repente, porque o silêncio já estava dentro de mim há muito tempo. Eu não queria mais. Eu quero... Agora estás. Exato. Eu quero falar, como se vê, que eu não me calei ainda. Então, bom. Eu queria só saber, como é que é o teu filho no Alentejo? Se ele gosta de ir ou não? Vou comer uma sunbite. Ah, estás com fome, desculpa. Come, come. Eu espero aqui um bocadinho. Aqui estás. Faz lá. Mas olha, ele gosta de ir para o Alentejo? Ou já está numa fase que... Ele gosta porque eu o levo a gostar. Ou seja, ele vai com os amigos sempre. Ah, tens a técnica dos amigos. Depois... Se é uma técnica super inteligente dos pais. Estou no meu filho único. Claro, tem que ser. Mas, desculpa, mas fora isso, não vai, como é que eu tenho a dizer, é uma coisa trabalhada. Sim. Eu não lhe digo, amanhã vamos embora para o Alentejo. Não, eu preparo. O meu filho, eu acho que tenho que lhe dizer as coisas. Para não levar as combirras. E é, António, agora vais para o pai. Fecha a semana, tudo bom. Aproveita, diverte. Na sexta, quando voltares para a mãe, vamos para o Alentejo. Amãe. António, aproveita bem a casa do pai. Há uns dois dias. Mas porquê temos que ir? Eles nem sabem que daqui a uns anos, se calhar, vão estar a partir para ir para o Alentejo aos filhos deles. Exatamente. Mas ele embarca muito nestas coisas comigo. Nós fizemos uma viagem de caravana. Fizeram? Como é que foi? Foi ótima. A sério? Já foi há três anos. Foram para onde? Começámos aqui perto. Não, viemos buscar a caravana aqui perto. Viemos à Ericeira. E depois começámos em Lisboa e fomos até o Algarve. E depois subimos. Ai, que massa. Sempre pela costa. Foi giríssimo. Que giro. Olha, como é que ele viu... Ele sentiu que estava lá embaixo, neste processo todo? Ah, eu conto-lhe tudo. Não é questão de contar, eu sou muito transparente. Ele vê. Sim, sim. Mãe, quero não sei o quê. Já te disse, filho. Vamos lá ser inteligentes. Eu não te vou comprar isso. Porque a partir do momento em que eu, neste momento, não estou a receber nenhum ordenado, e ele muito atento, eu tenho que explicar as coisas ao meu filho. Porque senão ele repete as perguntas. E se eu explicar, e eu sou muito apologista disto, se eu explicar, ele compreende, assimila, e não repete, não é? Não te vou comprar uma coisa de 60 euros, porque se eu estou a viver do dinheiro que tenho guardado, quer dizer, não seria muito inteligente, dar a comprar uma coisa supérflua, numa altura em que não dá, não é? Não vamos estar... Ah, ok. Ah, bem. Está bem. Ah, bem. E ele encaixa. Mas dás-me 10 euros. Ele encaixa. Vocês têm uma relação muito próxima? Temos. Porque há tantas são os dois, não é? Então, quarentena foi mãe e filho. Foi. Mas, é uma relação muito próxima, mas que eu te digo que eu não sei... Quando me perguntam, como é que é o teu filho? É uma... Tenho muita dificuldade em distanciar-me e conseguir dizer exatamente como é que ele é. Mas conheço-o muito bem. Às vezes tenho alguma... Apesar de comunicar em relação a sentimentos mais profundos, há alguma dificuldade em expressar-me, porque... Acho que às vezes são coisas que sou eu a que sinto. Já tentei explicar e às vezes as pessoas não entendem. Como assim? Então tenta-me explicar a mim. Como é que eu tenho de explicar? Eu sou uma mãe muito liberal. Em todos os níveis. Desde que ele é pequenino. Até porque sou abcecada com a independência, com nós sermos independentes, chafar-nos, não é? Sermos desenrascados, fasta à vida, remutu. Excelentes. E acho que é uma mais-valia seres assim, mesmas crianças. Posso dizer que o meu filho, aos três anos, já subia... Eu pus um degrauzinho para ele ir ao frigorífico e buscar os seus iogurtes. Ou o seu biberon, ou o que fosse. Portanto, ele já faz essa coisa toda. Nunca fui uma mãe, por exemplo, na praia, à beira da água. Nunca me levantei a correr para ele não se afogar. Sempre lhe encutei essa responsabilidade. Estou sempre atenta, não é? E, por exemplo, os momentos mais íntimos com o meu filho, quando eu digo íntimos, não é os beijinhos, o nhanhanhão, ele não é muito disso. Eu sou. Estou sempre a agarrá-lo. Lá está o beijo. Sempre, sempre, sempre. E ele aceita isso. Ele é amoroso. Porque ele não é muito assim. E ele aceita de uma forma super carinhosa. Ele tolera. Mas muito querido. Ele nunca diz, já chega. Muito querido sempre. E isto, atenção, eu não sou uma melga. Eu respeito o imenso. Mas eu digo-lhe. De vez em quando entro no quarto, dou-lhe imensa liberdade. Por exemplo, pandemia. Logo, regras que é para não... Porque eu não quero chatear-me com ele. Não gosto da zangada como a pessoa mais importante da minha vida, não é? E na pandemia ele estava a me irritar um bocadinho logo ao início. E eu sentei-o e disse, olha, António, imagina, imagina o que é teres um midacinho do quarto. Mãe, o que é o jantar? Às quatro e meia da tarde. Eu não sei. Às cinco e meia da tarde. O que é que vai ser o jantar? Depois não saímos da cozinha, não é, Carol? Dá-me ansiedade. Não conseguia. Sentei-o e disse, olha, filho, tu tens três obrigações durante o dia, o resto faz o que tu quiseres. Tens que tomar banho. E depois aquilo relaxei no banho, não é? Também acho que não havia necessidade de tomar banho todos os dias. Ah, mas estamos em casa. Claro, não suja. Mas tens a parte da higiene, por assim dizer. Acho que ele nem queria lavar a cara aos dentes. E eu, filho, menos. Há limites. Tens isso. Tens que estar, obviamente, atento nas aulas. Várias vezes que eu entrei. E ele estava a jogar. Com o iPad ali, descaradamente a jogar. Tens. Acho que não foi o único. Tens que... Desculpem, professores. Abre os olhos. Tens que estar presente. Depois os professores perceberam, mais à frente. Sim, sim, perceberam. Tens que participar como deve ser. Tens que continuar a ser um bom estudante, que é sempre o que eu lhe digo. Não lhe digo para ele ser um bom aluno, eu digo sempre que tens de ser um bom estudante. Porque as pessoas podem se esforçar muito e nunca chegarem a ser brilhantes, alunos, não é? E eu acho que não têm que sentir esse peso. E depois tens a hora das refeições. E assim foi. Que não é ele sai do quarto para vir almoçar comigo ali à sala, não. É estar na hora de preparar o almoço. Que é para eu garantir, conseguir estar com ele uma hora, não é? Então fazíamos isso sempre. Uma hora a preparar o almoço, a almoçar, a arrumar a cozinha, a seguir, obrigá-lo a andar. Fazíamos três quilómetros todos os dias depois do almoço. Uma hora ao pé da Avenida da Liberdade, então andávamos ali e tal. E deslegávamos bicicletas daquelas da Uber e mandávamos para cima e para a frente. Ele só tinha que fazer isto. E eu deixava de fazer o que ele quisesse o resto do dia. Que basicamente se reduziu a Playstation e enfim. Eu até percebo, sabes, que eles falam com os amigos. Sim, o meu filho foi isso. Depois aquilo foi um bocado mais. Mas era o único, foi o que menos me preocupou. Porque a parte social dele sempre esteve lá. Lá está. Elas não estavam, não tiveram. Então a mais nova não teve a parte social nenhuma. Andava a criar amigas, amigas. Ele foi o mais resolvido nisso. Eu adoro tudo, filha mais nova. Porque ela adora caracóis. Os caracóis, vai ali àquele sítio como é caracóis. Tudo, ela é o petisco. Muito bem, querido. Portanto, correu muito bem. Com todo o respeito, não discutimos, eu nem sei como. Não houve nada. Aconteceu nada. Ele fazia exatamente aquilo que lhe era pedido. E eu realmente deixava fazer tudo o que eu... O resto... Exato. Foste fácil. Funcionou. Deixa-me só perguntar-te mais uma coisa. Como é que é a tua relação com o teu pai? Porque tu agora deves cuidar muito do teu pai, não é? Tu e os teus irmãos. Ai, não vais chorar. Agora de repente fizeste uns olhinhos. Opa, porque falei com ele um dia à noite? Não, não. Porque deve ser super especial. Eu também tomo conta do meu pai, que era desprezada minha mãe, não é? Por isso, acho que há assim um bocadinho das filhas com os pais, não é? Quando precisam. Que jeito, tens perguntado. Eu falei com ele ontem à noite. O meu pai, pode-se dizer que é o oposto de mim socialmente. É a pessoa mais introvertida possível. Não gosta de barulho, não gosta... Isto é assim a personalidade dele. Ele é um académico, é um estudioso. O meu pai foi professor primário, boa parte da vida. Depois saiu e foi para o Ministério da Educação até se reformar. Mas o meu pai, quando se reformou e reformou-se mais novo, depois uma reforma antecipada, por outras razões, foi estudar e estudou três cursos superiores. Portanto, o meu pai é um académico. Foi tirar direito, foi tirar filosofia e... História. História? Não sei, eu não conheço o teu pai, mas... Não me lembro. Faz-me sentido. Ele só ia às cadeiras que ele queria. Sabes que uma pessoa reformada não tem que prestar provas nenhumas. Podes-te candidatar e entras automaticamente. É fantástico. E não tens que fazer as cadeiras todas? Não, não. Tens que fazer o que tu queres. Pois, exato. Não tens que provar nada. O Estado oferece-te isso, não é? O Estado oferece-te... Podes... Vais chumbar no papel. Mas quero dizer, essa não era a questão do meu pai. O meu pai não ia aos exames sequer. Já não tens essa pressão. Não. O meu pai não ia aos exames sequer. Então, quando eu estava na universidade, o meu pai estava na universidade. Era como devia ser. Uma pessoa ia só para a BDS. Lá está, claro. Isso é que era bonito. E depois só trabalhava quem tivesse realmente competências para fazer. E não o diploma necessariamente. Exatamente. E então eu admiro muito o meu pai por isso. Porque ele é muito virado para os livros. E, enfim, ele é cultíssimo. Super conservador. De direita. Um homem de direita. E desligar-me disso. Foi assim... O meu pai era a referência. Eu repetia o que o meu pai dizia em casa. Até que comecei a... Hã? Porquê? Não é nada. E, portanto, respeitamos-nos imenso. E temos conversas sobre saúde mental. Ou já tivemos, pelo menos. Importantíssimas que eu nunca estive com outra pessoa na minha família. Ele sabe bem o que é. O que é estar e ser... E precisar de ser... Ter essa companhia. Desde muito novo. E... E então é um... Ele tem 87 anos, percebes? Eu este ano vi-o duas vezes, Rita. E sim, é triste. Ele... E viu porque... O meu pai está numa residência. Porque quis. Há já alguns tempos. Ainda vai mais depois da minha mãe morrer, quer dizer. Ele ainda mais vontade teve... De estar acompanhado, sabes? Sim. E... E é estar acompanhado, no fundo, é não ter que estressar com a alimentação. É não ter... Sabes? Se calhar não... Quem está descansado. E não dar trabalho. Às vezes pensa um bocadinho assim, não é? É. E... E pronto. Ele gosta. Ele tem imenso... E aquilo é o máximo. Ele está num sítio ótimo. Sim. São 70 pessoas. Então... Almoço e jantar. Vestem-se. Vão-se todos... Já notas. E nós podemos ir lá almoçar e jantar. O que eu acho fantástico. Agora não. Mas... E vi-te duas vezes por causa disto. Sim, vi-te duas vezes por causa disto. Agora já estão... Obviamente já estão liberadas as visitas. Mas são... É ridículo. Nós estamos... Eu ouço mal, não é? Portanto eu do ouvido direito. Ouço mal. Estou sempre assim. Virado ao lado. Ele tem que estar a dois metros de mim. Debaixo do alpendre. Porque aquilo é um edifício muito giro. Até com um jardim. Estamos no alpendre. Todos de máscara. Oi? Pois. Pai! Mas dormes bem a cesta? Pois. Estou-me a rir, mas não tem graça. Estou-me a rir por causa do teu coisa. Mas não tem graça nenhuma. Não tem. E faz impressão. E é tipo... Vou confessar. O meu filho então estava tipo... Nem conseguia falar com o meu avô. Foi muito... Com o meu pai. É triste, sabes? Eu não acho que seja uma visita prazerosa. Ele até fica um bocado em stress. Porque... Se calhar posso ficar doente neste contágio. Neste contacto. Coitadinho. Ah, e aproveitar... E falaste com ele, não é? Não, e temos vigia. Temos assim ao longe. Não acredito. Estamos a vigiar mais ou menos. Mas pronto, eu percebo. Ah, Rita, não resisti. Fui. Corri ao pé dele. Fiz-me uma vestinha na mão. Eu, pai, deixa-me tocar-te na tua mão. Apertei-o assim. Afastei-me outra vez. E depois passei-lhe o desinfetante. Limpa, 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 limpa. Ah, é triste, não é? Mas sim. Mas o meu pai, atenção. Ele já tem bastante mais idade. E ele ainda agora me dizia. Combinámos uma hora para eu telefonar. Porque eu o telefone, às vezes, não é boa a hora. Ele deita-se muito mais cedo e acorda muito mais cedo. Combinámos que às três da tarde é a hora boa. Porquê? Porque ele já almoçou e ele já dormiu a cesta. E disse mesmo que é mesmo a necessidade física que ele tem de dormir a cesta. E ele está bem. Ele está bem. O meu pai tem um universo dentro dele gigante. Imagina com tudo o que ele estudou. E todas as memórias que tem da vida. E acho que é muito importante percebermos que muitas das vezes quando nós vemos uma pessoa mais velha. Eu gosto de ser velhinhos. Mas eu não vejo o meu pai como um velhinho. Até porque ele fisicamente tem uma aparência... Impecável. O meu pai tem meia dúzia de cabelos brancos. Aqui em cada lado. Ele tem uma genética incrível. Digo-te, o meu pai parece que tem o quê? 72? E dois. Gostas da precisão. Ok. Não é 73, não é 71. 72. Atenção. O que eu estava a dizer agora era... Ai, meu Deus. Eu sou a pior. As pessoas perdem-se e eu nunca tenho o ponto. 3 da tarde na hora para ligar, tenho necessidade de dormir, descansar. Ah! Uma coisa que me explicaram e que eu fiquei muito mais aliviada é que muitas vezes vemos os velhinhos quietos, não é? Está ali o dia todo sem fazer nada e está assim. E então foi-me explicado e eu fiquei muito mais aliviada. Que esses momentos, não são necessariamente os momentos maus. As pessoas mais velhas têm uma vida inteira, dentro delas, de memórias. E quando se chega a esta fase, faz parte passar muitas horas a relembrar esses momentos. São momentos felizes para essas pessoas, muito embora elas estejam paradas, sentadas numa cadeirinha. Ok, não são de extrema... Mas são! Não são de euforia, mas são... E não têm que ser porque nem têm capacidade para viver uma euforia de novo, não é? Tipo, acho que tu aos 87 anos não tens capacidade emocional e... Acho eu, não sei. Para de repente seres novamente pai. Sim. Ai, as responsabilidades e tudo o que significa. Agora, para ser avô faz sentido. Já não é uma responsabilidade a 100%. Já é só uma responsabilidade emocional. E isso é bonito perceber isso. Que estar sentada... E meu pai dizia isso, que é... Que isso preocupava-me imenso. Eu, lá está, eu sou tão sensível que às vezes eu quando saia de lá, do pé dele, eu nunca gosto de visitá-lo onde ele está. Eu... Não por não ser bonita, é um sentido espetacular, mas... Gosto sempre de o trazer para casa. Eu não posso, não é? Agora, neste último ano, isso nunca aconteceu. Portanto, já tenho um bocadinho de saudades de estar com ele no ambiente de casa. No nosso ambiente. E a última vez por acaso foi na minha casa, nos anos dele. Foi em janeiro. Mas pronto, fiquei muito mais aliviada de perceber... Porque ele tem realmente esse pavor de nos deixar preocupados, não é? E ele disse, não, 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 é... É bonito, é bonito. E o meu pai fala muito devagar. Ao contrário de ti, tu falas rápido. Falo rápido. E ele, pronto, descansou, mas... Passei a ver como... Já não vejo esse momento como tristeza. Tristeza. E ele gosta do que fizeste até agora? Tenho muito orgulho de ti. Nós não falamos muito disso? Não. Na minha casa não se fala do meu trabalho? Não. Mas sim, sei que tem, claro que sim. E está preocupado comigo, com a situação. Ainda ontem perguntou. E ele se percebeu? Sim, eu não entendo grandes detalhes, coitada. Sim. Mas disse que estava com o Garcia Pereira. E ele... Ah, bom. Pronto. Fico a descansar. Pronto, não há ninguém melhor em direito do trabalho. E se descansei. Mas quer dizer, nós não falamos do meu trabalho. A minha família toda é de professores. E eu passei muito por preconceito na minha própria família. Ah, foi? Foi. Eu lembro-me quando eu estava a apresentar um real atichão qualquer. A minha irmã chegou-me a perguntar... Tu tens mesmo que usar poeiras? Não acredito. E aquilo foi... Foi uma bomba. Eu fiquei... Ofendidíssima. E eu, como assim? Ah pá, então pede para te dar outro programa. Tu tens que fazer-me imensos programas. E ela é professora. Eu perguntei. Oh, Catux. Ela é Catux? É Catarina? Pomba, já disseste qual era. Desculpa. Já disse qual é que era a irmã. Há o que eu respondo. Mas tu escolhes as turmas todas aquém das aulas. É que às vezes dizes mal de turmas, que são insolentes, insubordinados, mal criados. Tu também podes escolher as turmas aquém das aulas. E ela lá percebeu. Às vezes as pessoas fazem comentários um bocado tristes, sem se perceberem. E se calhar eu também já fiz, não é? Algumas vezes. Voltando ao início. Eu gosto de pessoas kind. E é perto delas que eu quero estar. Eu não quero as outras por perto. Quer dizer, a minha irmã, coitada, essa não tem remédio. Ela é boazinha, é boazinha. Já fizeram as fases desse do Poeiras? Já, mas eu tive esse preconceito na minha própria casa. Na minha própria casa. Na tua própria. Na teu próprio sangue. Olha, adorei ter-te aqui. Foi espetacular. Obrigada eu por me receberes. Sim, eu estava a olhar para o Sun Bites. Eu vou atacar já quando terminarmos de gravar. É porque eu não ficava de... Ela está cheia de fome. Sun Bites para acompanhar esta viagem. Olha, adorei o teu convite. Como deves calcular, eu tenho recebido imensas propostas para entrevistas. Olha, eu é que agradeço ter vindo aqui à Caramana. Não, mas sabes o que é? Porque é um privilégio. Acho importantíssimo darmos aqui um bocadinho de destaque aos podcasts que estão... Tu dizes podcast. Eu digo podcast. Ah, eu também! Mas somos as únicas. É, não é? Eu acho que deve ser tipo americana e inglês. Não achas? Pois é capaz. Eu acho que deve ser assim uma... Mas nós somos... Deve ser betas. Tchau cá. E eu pensei, não, não. Sei para dar uma entrevista e para falar de como aconteceu, já que toda a gente pergunta, que seja num podcast, que seja com Rita Ferro, uma pessoa em quem eu confio... Rita Ferro Alvin? Uma pessoa em quem eu confio imensamente. Tu és muita querida. Estou a falar sério, confio. E infelizmente não se pode dizer o mesmo. Das outras... Confio em muitos jornalistas e gosto de muitos jornalistas em particular, mas não necessariamente o órgão de comunicação para o qual trabalham. E como esta questão era tão delicada, eu não sei o que é que iriam escreveres. Isto é uma conversa entre amigas que... É isso. E mal ou bem compreendes-me, porque acabei por fazer um bocadinho aquilo que tu estás a fazer. Por outra maneira, tu também saíste a SIC, eu saí da TV e de repente descobrimos um... Aliás, eu ainda estou a começar a minha viagem. Vamos lá ver para onde é que isto vai. Mas sei que isto que eu estou a fazer, este podcast, é um formato para continuar desta forma. Agora, já me perguntaram, e se há alguém de convidados para fazer isto em televisão? Não. Este eu quero manter assim. Na minha casa, na outra pessoa, na casa dela. Porque acho que influencia muito e é esse tipo de conversas que eu quero ter. Sim. Mas eu tenho como referência ícone. Ah, e eu a ti. És a maior. Eu tenho a certeza que é um novo mundo agora para ti. É mesmo. Eu estou em céus, Mala. Tens que olhar sempre para o bright side. Obrigada, Rita. Porque acho que vem aí mesmo. E olho e olho com o teu testemunho, porque te acompanho, Rita, e vi... Não, é tudo fácil. Eu ainda agora estava a vir para cá e estava a pensar precisamente nisto. E eu, bolas, a Rita também já passou. Porque depois criaste a revista. E depois a revista, infelizmente, não continuou. E assumir isso tudo... Mas sabes que nunca foi peso nenhum para mim. Lá está, mas é... Não tivesse peso. Enquanto estive ali, estive de corpo e alma. E depois acabou e siga. Já estava com a... Não ver como em sucesso. É. Não foi aqui regular. São experiências. São experiências. Eu estou a experimentar agora o podcast. Acredito que, tecnicamente, a coisa melhor, mas... Vamos ver. Se calhar... E uma coisa às vezes leva à outra. Às vezes... Não é? Sim. Olha, por exemplo, em relação ao podcast. Eu sei que tu partiras em todo o lado. Mas... Eu partido no YouTube e não tenho grandes visibilizações. Os meus maiores seguidores estão no Instagram. Exato. O que tem o grosso das visibilizações é no Instagram, por exemplo. Portanto, eu ainda estou aqui ponderar. Se calhar eu vou largar o YouTube. Não sei. Porque implica uma segunda edição não horizontal. Portanto, eu vou-me adaptar. Sem pressão. E tu crias mesmo... Olha, agora, parte técnica. Depois peço eles para darem uma coisa. Mas crias mesmo imagem. É que podes ser só som, por exemplo. Quero imagem. Para ti faz sentido imagem, claro. Faz. É a tua... És tu. É. É um bocadinho a minha área. Eu tenho perfeita noção que me expresse melhor através da minha imagem. A draft. Se quiserem saber pessoas que estão a pensar nisto, diz sempre que o melhor é imagem. Quase sempre. Quando és uma figura, não é? É a melhor imagem. Porque eu acho que é aí que eu transpareço nas minhas emoções e nas minhas 500 mil caretas. E também nas do advogado. Mas atenção. Está disponível no Spotify também. Ah, pronto. Isso eu acho importante e simples, porque o verdadeiro podcast é áudio. Mas quero manter a imagem. Fazes bem. Porque apresento documentos e podemos mostrar outro tipo de coisas. Boa. Olha, obrigada pela honra de teres vindo aqui. Mas acredito que 2021... Fogo 2020. Uh! Que chega. Acho que é para toda a gente. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos lá entrar este 2020. Está quase. Estamos quase a fechar este ano. Beijinhos. Um beijo enorme. Obrigada. Obrigada por tudo. Tenho a certeza que vai daqui para a frente. Uh! Obrigada a vocês. Não se esqueçam de comentar este episódio. Eu sei que vai ter muitos comentários. E porem alertas no sininho para receber os episódios novos. Darem sugestões de novos convidados. Darem estrelas e não sei quem no podcast, que isto é tudo diferente. E pronto. Obrigada aos meus patronos. Obrigada a SunBite por esta viagem tão bem acompanhada. Um beijinho muito grande. Boa semana.